Abre a boca e glorifica o nome do Senhor A glória é do Senhor Santo, santo, recebe o nosso louvor Aleluia, aleluia De tanta coisa Glória ao Senhor 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 A glória é do Senhor A glória é do Senhor Glória ao Senhor Santo é o Senhor, que é santo, e a sua santidade é entre nossas vidas esta noite, e aqui está o templo do nosso Deus que é santo. Coisas erradas andei fazendo, na condição de pecador. Mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz, em toda minha vida, salvou-me por um frizz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz.